Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, seja muito bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 6 de agosto, uma grade grande, cheia, do jeito que a gente gosta, nada de grade vazia, igual nesse meio de temporada que a gente passou, muitos jogos do Campeonato Brasileiro, que tem essa influência, assim como a gente falou ontem, da Libertadores e da Sul-Americana, então alguns times esfocados, também temos Copa já começando na Inglaterra, o Arsenal enfrentando o City, muitos jogos na Alemanha, vamos falar sobre isso hoje, eu espero conseguir ajudar você, Trader e Panther, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar o nosso planejamento, vou lembrar você sobre o bônus de R$2,00 oferecido pela minha parceira Betfair para todos os usuários novos e antigos que já tenham feito o depósito e uma aposta na Betfair, tá bom? Se você não tem conta ainda, clica aqui embaixo e aproveita, é de graça, é pouco, é pouco, a R$2,00, podia ser mais, mas é de graça, dá para você brincar e fazer uma múltipla, enfim. Múltipla é para isso, né? Para brincar. Vamos começar a falar sobre City e Arsenal, que é a Supercopa da Inglaterra. E aí bate aquela dúvida, né? Por que o Arsenal está aí se ele não ganhou nada? Não é demérito, mas é uma indagação válida. Por que o Arsenal está aí? Porque quando você tem a Supercopa da Inglaterra e o City venceu as duas principais competições, que é a FA Cup, a Copa da Inglaterra e a Premier League, você abre a vaga para o segundo colocado da Premier League disputar. Não é feita a disputa com o campeão da Copa da Liga Inglesa, que foi o United. O United venceu o Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa. Não, a Federação Inglesa, ela dá a vaga para o segundo colocado da Premier League, que foi o Arsenal. Liderou a competição ali durante várias e várias rodadas, mas no final falou, toma City, vai lá e seja campeão. Mas enfim, fez uma excelente temporada, mas mesmo assim nada mudou, o City foi campeão. O City que venceu a tríplice coroa, não esqueçam disso, feito incrível do City, do Pep Guardiola, FA Cup, Premier League e Liga dos Campeões. Enfim, perdeu essa virgindade o Manchester City e agora fica aquela pressão para cima do PSG, né? Porque esses dois ricos aí estão sempre putando, agora o City vai completar. Inclusive, estou bem curioso para saber como que vai ser a temporada do City depois de ter tirado esse piano das costas. Se vai ser um time ainda mais leve, mais solto, dando mais espetáculo, ou se talvez os jogadores tenham mais dificuldade para se motivar. Isso pode acontecer, mas o Guardiola é um bom cara para motivar esse grupo vencedor. O Arteta também tem muito controle do seu grupo. Acredito que o time do Arsenal e que a torcida, a diretoria do Arsenal, esteja muito satisfeita com o que o Arteta vem fazendo. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato da Premier League, não é fácil disputar contra o City. O City, a gente brinca aqui que é um tubarão dos pontos corridos e agora tem sido também nas Copas, né? Era uma crítica que a gente tinha. Então, só de ter liderado várias e várias rodadas da Premier League, o Arsenal já merece essa menção honrosa. Por isso, acredito que é um jogo bem difícil. Porém, o mercado, obviamente, tem um lado. E esse lado é azul, né? 1,75 quase a cotação do City, 4,33, 4,35 a cotação do Arsenal. Jogo único em Wembley. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre essas equipes? Como é que foram? Temos aqui uma relação de paternidade, né? Eu acho que a gente não precisa, pelo menos nesse recorte da história, a gente não precisa nem duvidar se o City ou o Arsenal realmente tem uma relação de paternidade de pai e filho, porque você olha para a cara do Arsenal e você vê que é a cara do papai. Por quê? 4x1 para o City, 3x1 para o City, 1x0 o City, 2x1 o City, 5x0 o City, 1x0 o City, 4x1 o City, 1x0 o City. Aí tem uma vitória do Arsenal aqui na Copa, na FA Cup, por 2x0. E depois, de novo, 3x0 o City, 3x0 o City, 3x1 o City, 2x0 o City, 3x0 o City. Meu Deus! E 3x1 o City. E assim vai. É uma paternidade isso aqui com todo respeito. Óbvio, tabus estão por aí para serem quebrados, para cair. O Arsenal, essa temporada, pode dar volta por cima. Mas, até que se prove o contrário, o mercado está acreditando no que vem acontecendo. Que é um Arteta que era da equipe ali do Guardiola. Aprendeu muito com ele, mas, cara, o Arteta ainda não superou o professor. O City é um time a ser batido, principalmente quando enfrenta o Arsenal. O mercado já tem um lado por aqui. Eu não vou utilizar muito os amistosos, que a gente teve agora há pouco, como parâmetro. Eu acho que o Arsenal contratou muito bem. Mas o City ainda tem alguns jogadores para trazer. A janela da Inglaterra fecha, se eu não me engano, só em setembro. Então, ainda tem, provavelmente, alguns jogadores para trazer. O City perdeu o Gundogan e perdeu o Mahrez. Se eu não me engano, foram os principais jogadores. Posso estar fazendo confusão, mas acho que sim, né? O Ikei Gundogan e o Hyde Mahrez. Assim que falam, não sei. E trouxe o Mateu Kovacic, por enquanto, tá? Então, acredito que o City ainda vai trazer mais jogadores. Mesmo assim, eu acho difícil a gente levar em consideração os amistosos. Porque os jogadores não levam, assim... Quem já é titular, quem já tem ali cadeira cativa, não leva tão a sério. Talvez não há, senão a gente pode até ter alguns jogadores levando mais a sério os amistosos. Mas acredito que no City não, tá? Eu vou fazer o seguinte para esse jogo. Meu planejamento vai ser, primeiro, trabalhar correção de preço. Para você que é trader, assim como eu, vir com essa expectativa de um City amassando o Arsenal pode trazer para a gente uma oportunidade de back favorito. É uma cotação bem interessante. Tem até a possibilidade dessa cotação descer, se a pressão for muito forte. Porém, a gente tem que lembrar que o Arsenal é uma boa equipe de contra-ataque. Ela é uma equipe que também gosta de dominar a bola. Talvez tenha até uma intenção de brigar pela bola contra o City. Mas, geralmente, essa briga contra o City é uma briga difícil de acontecer. O City, ele geralmente tem esse controle, tá? Se o Arsenal não conseguir brigar pela bola e optar por um jogo de contra-ataque, pode ser mais perigoso. Aí você tem a cautela na hora de trabalhar essa correção. E gosto muito de pensar no mercado de gols, tá? Quanto é que está o over? 2,5 por aqui. 1,73. Nos últimos anos, quem venceu? Foi o Liverpool, o Leicester, o Arsenal e duas vezes aqui o City. Aí depois, mais uma vez, o Arsenal e o United e mais duas vezes o Arsenal. Nesses últimos anos, vamos lá. Tivemos um Liverpool e City 3x1. Primeiro tempo terminou 1x0. Tivemos um Leicester e City 1x0. O Leicester aqui, o Leicester jogava com a intenção, obviamente, de jogar por uma bola no contra-ataque. Então, claro que é um jogo um pouco mais diferente para gols, né? Porque quem saiu na frente foi o Leicester, então ele protegeu o placar. Se fosse o City, talvez esse jogo terminasse mais aberto. Aqui, Arsenal e Liverpool 1x1 no tempo normal. O Arsenal venceu nos pênaltis. E depois, 2x1 City e Liverpool, 1x1 no tempo normal também. E uma vitória do City nos pênaltis. Então, talvez o 2x1,5 seja um pouco exagero meu. Porque, apesar de ser um jogo único, é uma partida onde as equipes vão se estudar bastante, é início de temporada. E a gente provavelmente só vai ter um jogo muito aberto se a gente tiver um placar muito defasado. Por exemplo, um 2x0 para o City, um 2x0 para o Arsenal, para que eu tenha uma defesa se desorganizando, um contra-ataque aparecendo com mais frequência. Então, talvez, o over 1,5 no live seja o mais indicado, né? Acho que pode ser interessante. E trabalhar ao vivo. Se acontecer desse cenário que eu comentei, um 2x0 para o City, um Arsenal se expondo e um City contra-atacando, vale buscar mais um gol ao vivo. Ou, o contrário também, um Arsenal conseguindo fazer 2x0, um City ainda desorganizado, ainda começando a temporada, vindo para cima com tudo, o Arsenal aproveitando no contra-ataque também vale a pena buscar uma situação de mais um gol. Porém, como uma ideia de pré-live, eu acho que trabalhar com uma ideia de dois gols é o melhor. Só que, não com essa cotação tão baixa, tá? 1x20 acho muito esmagado. Esperaria, pelo menos, ali o fim do primeiro tempo, se o jogo estiver muito aberto para me expor. Favoritismo do City? Sim, favoritismo do City. Não vai ser nenhuma surpresa se o City levantar mais um troféu, já começar a temporada levantando um troféu. Mas seria muito bom para o Arsenal vencer o City aqui e mandar uma mensagem de que essa temporada pode ser diferente. Às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Grêmio em São Januário. E, ao que tudo indica, as informações, é que, de novo, o Vasco vai ter portões fechados. Ele tinha conseguido mulheres e crianças, mas o tribunal bloqueou novamente, mandou fechar. E eu não sei se, nesse momento, com essa crise instaurada no Vasco, essa questão da SAF, da insatisfação com os jogadores, se realmente seria muito bom o Vasco ter a torcida. Eu acredito que sim, tá? Já vi isso acontecendo com outras equipes e, na maioria das vezes, faltava técnica, faltava qualidade, faltava jogadores, mas a torcida junto carregava o time e não deixava o time cair. Na minha opinião, seria muito melhor se o Vasco estivesse com a torcida, independente dos protestos, tá? Isso dá uma gana muito maior para os jogadores. Há quem diga que não. Há quem diga que os jogadores jogam mais tranquilo, sem torcida e tudo mais. O Santos está jogando sem torcida e, mesmo assim, não está conseguindo resultar, tá? Então, na minha opinião, o Vasco perde muito com essa falta de torcida. O Vasco está numa situação muito complexa, a gente sabe disso. O Grêmio no Campeonato Brasileiro não vai mal, vai muito bem. Até pouco tempo atrás era vice colocado. Então, é, sim, um confronto extremamente difícil para o Vasco, que perdeu os últimos quatro jogos. Eu vou mostrar para você como é que a fase do Vasco está ruim. Vamos utilizar o PDF de apoio. E aqui você vai ver uma densidade vermelha nas cores das estatísticas. E isso vai te dar a impressão real de que o Vasco está numa situação muito complicada. 13% de vitória em casa. Uma vitória em oito jogos. Foi contra o Cuiabá. Falhou em marcar em quase 65% dos jogos. Um ataque hoje. Perdeu o Pedro Raul também. Um ataque hoje que não consegue produzir. Tem uma média de gols sofridos de 1,5 gols sofridos por jogo. Isso é muita coisa, mas o Grêmio consegue ser pior. Eu já vou falar disso. E é uma equipe que ficou sem sofrer gol em apenas 13% dos jogos. O Grêmio tem mais vitórias em um jogo a menos disputado. Tem mais iniciativas. Saiu na frente em 43% dos jogos. Só que sofreu gol em todos os jogos. Tem um ataque melhor. Tem um nível de ambas marcas melhor. O Vasco não tem um nível de ambas marcas tão alto porque ele não consegue fazer gol. Então poderia ser um pouquinho melhor para a gente ter esse fundamento também. O Grêmio consegue ser pior na média de gols sofridos. Acima de 1,7 gols sofridos por jogo. Mesmo tendo feito um jogo a menos do que a equipe do Vasco. No primeiro tempo, nenhum grande destaque positivo. O destaque negativo é o Vasco chegando a 50% de derrota e oito gols sofridos. E no segundo tempo, o Grêmio melhora. O time do Renato melhora. Só que melhora na parte ofensiva e cai na parte defensiva. Ou seja, vence 43%, mas perde também 43% dos segundos tempos. Então é um cobertor curto. O Vasco até passa a vencer mais, passa a perder menos. Porém, continua sofrendo mais gols do que marca. Vamos aprofundar um pouquinho nos últimos jogos só para a gente ter noção do que está acontecendo com o Vasco. Foram nove derrotas e uma vitória nos últimos dez jogos. O time concedeu gol em nove partidas. Só não concedeu para o Cuiabá, obviamente, que perdeu as outras. Concedeu dois ou mais gols em sete dessas dez. E concedeu primeiro nas últimas quatro. Então é uma equipe, de novo, sem muita iniciativa. O Grêmio, se a gente tirasse a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, a gente vai ter aqui uma derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro fora. E mesmo assim o Grêmio produziu para marcar pelo menos dois gols por ali. E uma derrota para o líder do campeonato, o Botafogo. E mesmo assim, nesse jogo do Botafogo, o Grêmio também produziu para marcar pelo menos dois gols. Só que quem não faz, leva. O Botafogo aproveitou muito bem a chance. Então, tirando essas derrotas, o Grêmio vem em uma situação muito boa. Quando a gente filtra o confronto do Vasco com o Grêmio nessa situação do Vasco em São Januário, os dois últimos jogos não saíram do zero. Um 3x1 para o Grêmio. E o Vasco só venceu aqui em 2018. 1x0, tá? Então, nos dois últimos jogos, um 0x0. E eu vou ser sincero, encaminha, pelo menos no pré-live, uma situação parecida de um jogo com poucos gols. E se a gente levar em consideração o que está se passando, principalmente na parte ofensiva das equipes, é provável que esse jogo de domingo, ele se encaminhe também para uma situação de jogo under, tá? Por exemplo, em apenas 38% dos jogos do Vasco, ele conseguiu fazer um gol em casa. Em 71% dos jogos do Grêmio fora, ele marca, tá? Mas não marca tanto. Em nenhuma situação ele chegou a marcar mais de dois gols. O que favoreceria gols nesse jogo seria as defesas, deficiência defensiva. O Vasco sofreu em casa em 88% dos jogos e o Grêmio sofreu em todos os jogos, né? Inicialmente, falando com você que é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, é um jogo para correção de preço, né? Para você que não sabe o que é correção de preço, faz aqui o meu curso aqui embaixo, até o boss.com. É um jogo para você buscar momentos de superioridade de uma equipa e corrigir o preço da outra, porém, eu sei que você vai querer trazer viés, que você vai vir com preconceito para o Vasco, mas toma cuidado, tá? O Vasco joga em casa, está tendo tempo para treinar, pode ser que tenha alguma melhora. Mesmo assim, mesmo o Grêmio estando numa posição melhor, eu não entraria tanto viés assim. Fica um jogo de correção. Para você que é panter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu inicialmente, para o pré-jogo, eu acho que é um jogo com tendência under. Principalmente por essa deficiência do Vasco em conseguir marcar gol. Perdeu o Pedro Raul agora, não estava fazendo tantos gols, mas enfim, era um atacante de nome, né? Pelo menos. E o Vasco está com uma deficiência ofensiva muito grande. Eu gosto de pensar nesse under 3,5. Está até com uma cotação alta, próximo de 1 em 30. Só que eu vou sempre repetir isso para vocês. A expectativa pré-live de um jogo under, ela vai por água abaixo depois que o jogo começa e o jogo mostra para você que não é mais under. E ele pode te mostrar antes do gol sair. Um jogo extremamente aberto, com várias chances, com muito espaço. Ou ele pode te mostrar depois do primeiro gol. Um time que sofreu indo para cima, deixando espaço para outra equipe contra-atacar, a outra equipe que saiu na frente querendo contra-atacar, aí acabou. Aí toda aquela expectativa under foi para o ralo, tá? Mas pré-jogo me parece sim um jogo com uma tendência under. Até porque, se o Vasco sair na frente do placar, eu acho que o Vasco vai preferir segurar os três pontos do que querer golear o Grêmio, né? Querer expor o Grêmio ali numa situação de contra-ataque o tempo todo, tá? Então eu acho que se o Vasco sair na frente, é uma situação que deixa esse jogo também ainda um pouco truncado. Lembrando, o Grêmio tomou gol em todos os jogos fora de casa. Ainda às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro. As duas equipes perderam nas competições da Comebol no meio da semana. O São Paulo visitou o São Lourenço na Argentina, perdeu por 1x0, fez um jogo muito ruim. E o Atlético recebeu o Palmeiras em Minas, também não fez um jogo bom e perdeu para o Palmeiras. Então o jogo da volta para o São Paulo parece um pouco mais acessível, porque ele joga em casa com o apoio da torcida e vai enfrentar um São Lourenço, onde o São Paulo, se não fizer um jogo tão ruim como fez na Argentina, tem muita chance de passar. Já o Galo vai ter que visitar o Palmeiras no Allianz e é sempre muito complexo vencer o Palmeiras por ali. Então eu acho que a situação do Galo é um pouco mais complexa. A cotação do São Paulo, na minha opinião, é justa, pelo que o São Paulo vem apresentando dentro de casa. No último jogo empatou com o Bahia, mas mesmo assim o São Paulo ainda é um dos melhores mandantes da competição, atrás do líder Botafogo. Utilizando o PDF de apoio, o São Paulo venceu 78% do seu jogo, saiu na frente em quase 60% deles, ficou sem sofrer gol em 45% em torno dos jogos e falhou em marcar em 22%. Tem um ataque muito bom, Caleri, Luciano, não sei se eles vão estar disponíveis, agora contratou o Lucas Moura, não sei se ele vai estar disponível, provavelmente não, não deve ter sido inscrito ainda, mas não sei até quando fica o Lucas também, mas é um reforço muito bom. E a média de gols marcados do São Paulo é de dois gols por jogo em casa, muito forte. O Galo venceu apenas três partidas fora de casa, em 33% dos jogos saiu na frente, não tem tanta iniciativa, ficou sem sofrer gol na mesma quantidade que o São Paulo, inclusive o número de gols sofridos é igual, porém, ofensivamente falando, não é uma boa temporada do Galo. E aí tem muito na conta do Hulk também, o Hulk não está em boa fase, e o time dependia muito do Hulk. Vamos ver como estão os números aqui embaixo? No senhor Givanildo, olha só, o Givanildo Vieira de Souza tem seis gols marcados no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, é o artilheiro da equipe, mas o Paulinho não está acompanhando tanto, e o Hulk não está tão forte como já esteve em outras temporadas. Por isso, a média de gol do Galo, marcada, é de um gol por jogo apenas fora de casa. E olha que é uma equipe muito cara, que gera uma expectativa muito grande. O primeiro tempo do São Paulo é melhor, com mais vitórias, mais gols marcados, porém, o time do Galo não perde tanto, e também sofre a mesma quantidade que o São Paulo de gols. Então, podemos ter alguma imposição do São Paulo dentro de casa, mas o Galo não é bom. O São Paulo, no segundo tempo, tem números melhores, e aí vai a mão do treinador. Hoje, acredito que o Dorival faça um trabalho muito melhor do que o Filipão. O Filipão, na minha humilde opinião, se não fosse o Filipão, o nome Filipão, já teria caído muito tempo no Galo. Quase 80% de vitória do São Paulo, pouquíssimas derrotas, 11 gols marcados, quase dobra o número de gols marcados, e 3 gols sofridos. O Galo continua perdendo pouco, mas continua tendo o número de vitórias baixo, e continua tendo o número de gols marcados também reduzido. Se você é trader, eu gosto de pensar em encontrar janelas de superioridade do São Paulo para estar contra o Atlético, pensando numa possível desconcentração da equipe, mesmo jogando, com o que tem de melhor. Eu acho que o Galo não vai vir com o seu goleiro, porque ele está suspense, mas algum outro jogador suspenso, mas talvez venha com o Hulk e o Paulinho. Então, é um time forte, mas dentro de uma janela de superioridade, pode ser interessante trabalhar contra o Galo. O perigo é contra-ataque. Paulinho e o Hulk são jogadores muito velozes, tá bom? Se você é panter, gosto de pensar num cenário aqui de uma vitória do São Paulo, mas eu não gostaria de pegar essa vitória seca. Por quê? Porque o São Paulo, no último jogo, empatou contra o Bahia, e também o São Paulo tem essa questão do jogo da volta com o São Lourenço. Então, dá para você pensar num empate a nula do São Paulo, ou talvez num handicap 0x25 do São Paulo. Se terminar empatado, você perde metade da aposta. Também pode ser um jogo para gols? Bom, o over 1,5 está com uma odd muito boa. O São Paulo tem uma média de dois gols marcados por jogo, e o Galo tem uma média de um gol marcado por jogo. O último jogo entre eles foi 2x2, só que os outros foi 0x0, 1x0. Então, assim, se for para trabalhar gols aqui, trabalharia ao vivo, ou buscando dois gols, num jogo muito aberto, com o São Paulo atacando e o Galo contra-atacando, ou buscaria um gol apenas no jogo, numa situação ali de desespero, numa situação de exposição, porque no pré-jogo, com esses três últimos jogos aqui, 0x0, 0x0 e 1x0, eu estou um pouco ressabiado. E tem também essa questão do jogo do Palmeiras, empatar fora de casa com o São Paulo para o Galo, que vai ter agora que pegar o Palmeiras, não é uma situação muito ruim, não é um placar muito ruim, até porque o São Paulo é um excelente mandanho. Então, prefiro ficar nessa situação ali, de um empate a nula no São Paulo, talvez até uma dupla chance, e esse handicap 0x25 no tricolor paulista. Às 18h30, ainda no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe o líder da competição, o Botafogo. O Botafogo tem a melhor campanha fora de casa, e o Cruzeiro decepcionando, com apenas três vitórias em nove jogos em casa, mais derrotas do que vitória. O mercado, ele dá um leve favoritismo para o Cruzeiro, mas sem desrespeitar, obviamente, o Botafogo. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver dois grandes problemas do Cruzeiro. O primeiro é não conseguir se impor com iniciativa, ou seja, ele não consegue abrir o placar dentro de casa, ele não consegue se impor para cima do adversário. O segundo grande problema é que o Cruzeiro carece de um goleador urgentemente. O Cruzeiro marcou quatro gols em nove jogos, ele tem mais gols sofridos do que marcados. O Rick Dourado saiu agora, não conseguiu cumprir esse papel, também nem acho que é muito a dele, e o Cruzeiro carece desesperadamente de um goleador. O Botafogo tem esse goleador, e está numa fase excepcional também. O Botafogo, em 63% dos jogos fora venceu, 75% das vezes saiu na frente do placar, em quase 40% dos jogos não sofreu gol, em apenas 13% falhou em marcar, ou seja, o time está voando. E é uma equipe que cede chance para o adversário, estou sempre falando do Botafogo, é uma equipe que cede muita chance, onde o Lucas Perry está vivendo uma fase excepcional e salva muito a equipe, quanto o Grêmio isso ficou nítido, mas mesmo assim, é uma equipe que apanha, 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 e quando precisa vai lá, nocauteia e termina o combate. Então, tem que ser respeitado. O primeiro tempo do Botafogo não é bom, 25% de vitória só, porém, também 25% de derrota, ou seja, também não perde tanto, não toma tantos gols, a mesma quantidade de gols do Cruzeiro, porém marca mais do que a equipe mineira. No segundo tempo, o Cruzeiro piora a sua parte ofensiva, ou seja, vence menos do que na primeira etapa, mas corrige um pouquinho a parte defensiva, pelo menos toma um pouco menos de gol. O Botafogo cresce na vitória, continua tendo um número de derrotas menor, e aumenta um pouquinho o seu poderio ofensivo. Se você é trader de novo, é mais um jogo aqui sem expectativa para correção de preço. Acredito que, mesmo sem um grande goleador, o Cruzeiro pode levar perigo, pode agredir o Botafogo. Afinal de contas, o Botafogo é uma equipe que permite, ela é permissiva com o seu adversário, e depois parece que eles vão, né, segurando o fôlego, depois eles começam a atacar. Então, o Cruzeiro vai ter que segurar o Botafogo quando o Botafogo resolver vir para cima também, tá? Mas é um jogo parelho, na minha opinião. Dá para a gente encontrar algumas janelas de superioridade por aqui. Nenhuma das duas equipes estão envolvidas assim tão diretamente que vai perder o foco de competições sul-americanas. O Botafogo, ele não está focado. O foco do Botafogo é no brasileiro, não na sul-americana, mas de todo modo, ele saiu atrás do Guarani, conseguiu virar o jogo, então tem o jogo da volta agora para fazer, mas, na minha opinião, não vai tirar o foco do Botafogo do brasileiro, que é, obviamente, o grande foco da equipe. Se você, a pântria, vai trabalhar numa casa de aposta, até que se prove o contrário, eu acredito que, de novo, teremos um jogo under por aqui. que aconteça de hoje para amanhã para esse jogo ter uma quantidade de gols vindo do Cruzeiro muito grande, mas sempre comento com vocês que a expectativa de jogo under é pré. Se o jogo começar muito aberto, não tem problema. Acredito que é um jogo onde o Botafogo, sim, vai sofrer ameaça do Cruzeiro, o Botafogo cede oportunidade, mas conta com um dos melhores goleiros do Brasil, na minha opinião, se não o melhor, e, obviamente, tem muita força ofensiva para poder cumprir o seu papel lá na frente. Para mim, o empate para o Botafogo aqui não é um resultado ruim, enfrentar o Cruzeiro não é fácil. Para o Cruzeiro, seria excelente poder vencer do Botafogo para tentar mudar essa maré, para tentar voltar a vencer dentro de casa, mas é o líder do campeonato e a maioria das equipes mais fortes do que o Cruzeiro não conseguiram. Vamos ver se o Cruzeiro consegue. Na minha opinião, eu viria para esse jogo com uma expectativa de menos de 3.5 gols ou até menos 3 asiáticos. Para mim, esse jogo só abre mesmo se for uma situação onde uma equipe está perdendo por dois gols de diferença e aí a gente tem um contra-ataque para tudo quanto é lado, porque a tendência é de um jogo bem truncado, bem no meio campo. Mas óbvio, a expectativa é under. Não adianta vir aqui depois um 4x4 e o jogo estava lá e cá igual o Botafogo e Curitiba agora. O jogo tinha expectativa under, mas o jogo começou muito maluco. Então, pré-jogo, eu acho que é um jogo que o under não te indicaria nem trabalhar a favor do Botafogo nem a favor do Cruzeiro aqui. Se você quiser muito trabalhar a favor do Botafogo, a minha indicação é que você coloque pelo menos uma dupla chance ou empate anula, porque o Botafogo é uma equipe que cede oportunidade para o adversário e uma hora essa bola vai começar a entrar. Entrou contra o Santos, por exemplo, entrou contra o Guarani, entrou contra o Patronato, tá bom. Sul-Americana foi um time misto, desfocado, mas mesmo assim, tá? Muito cuidado. Eu não trabalharia seco aqui no Botafogo. Acho que é uma situação se você quiser trabalhar a favor do Botafogo para você considerar o seu empate. Não ache que o Cruzeiro está de bobeira, tá? O Botafogo é uma equipe que cede oportunidade e pode correr algum risco. Para finalizar, Cuiabá e Flamengo. Não desanima não. Está acabando, tá? Daqui a pouco eu só vou te falar de algumas oportunidades para gols e depois os jogos extras e você está liberado para curtir a sua noite de sábado, tá bom? Então fica comigo, aproveita e já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá tudo certo. Show? Cuiabá e Flamengo, que é uma equipe extremamente forte fora de casa, não consegue ter a mesma campanha dentro de casa. Em casa, o Cuiabá tem duas vitórias em oito jogos e três derrotas. Sofreu mais gols do que marcou. Como visitante, o Cuiabá tem cinco vitórias em nove jogos e a segunda melhor equipe da competição, à frente do próprio Flamengo, atrás apenas do líder Botafogo. Então a situação do Cuiabá é completamente diferente e às vezes até é um pouco difícil de entender, né? O time é melhor fora do que dentro de casa, próximo da sua torcida. O Flamengo já tem bons números dentro e fora de casa, mas tem uma defesa fora de casa extremamente vazada. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Olha só, o Cuiabá em casa sai na frente em 63% dos jogos e mesmo assim consegue ter apenas 25% de vitória. Isso significa que é uma equipe que produz, que marca, mas que cede. Não consegue segurar a vantagem, não consegue fazer a manutenção da vantagem. Uma equipe que falha pouco em marcar, mas é uma equipe que sofre gol em quase todos os jogos. Então a média de gols marcados e sofridos da equipe é maior do que um gol por jogo. O Flamengo também. A média de gols marcados do Flamengo passa de 1.5 e também a média de gols sofridos passa de 1.5. O Flamengo saiu na frente em 56% dos jogos e em 11% dos jogos apenas fica sem sofrer gol. Uma defesa que nem parece ser um dos melhores elencos ou um dos elencos mais caros do Brasil. Fora de casa, 2% dos jogos e venceu 44% das partidas. O primeiro tempo do Cuiabá e do Flamengo não tem nada de muito produtivo. A única coisa que a gente pode salientar é o Flamengo marcar muitos gols na primeira etapa, mas também sofre bastante. No segundo tempo continuamos com mais coisas negativas do que positiva. O Cuiabá chega a quase 65% de derrota. O Flamengo a quase 60%. Olha que curioso. E o número de gols marcados e sofridos das duas equipes é igual. 6 gols marcados e 9 gols sofridos. Ou seja, a tendência é que o segundo tempo seja mais aberto para gols e mais movimentado. Na relação de gols de cabeça, o Flamengo tem 9 gols marcados nesse fundamento e o Cuiabá tem 5. Então podemos ter num jogo como esse a bola aérea se fazendo bastante presente. Se você é trader, dá para pensar no Leipo e a equipe em campo no Cuiabá se o Flamengo começar a se impondo? Dá. O problema é não vem se impondo nos últimos jogos. O Flamengo começou mal contra o Palmeiras, tomou um gol, tomou um apavoro danado, só foi melhorar no segundo tempo. O Flamengo começou mal contra o Atlético Mineiro, tomou um apavoro danado também, só foi melhorar lá no finalzinho onde virou o jogo. Então o Flamengo não costuma se impor fora de casa. Então esperar isso, você pode até ter essa expectativa, mas às vezes não vai acontecer. Dá para aproveitar se acontecer? Dá, né? Mas muito cuidado. O Cuiabá abre muito o placar e isso pode complicar um pouco a situação. Se você é pânter e vai trabalhar numa casa de apósse, eu não vou te indicar a vitória do Flamengo, nem dupla chance, eu gosto de pensar no over 1,5. As últimas vezes que eles se enfrentaram nesse cenário foi 2x1 para o Flamengo e 2x0 para o Flamengo e está uma cotação bem interessante já no pré-live, tá? O Cuiabá vai para cima do Flamengo e o Flamengo, mesmo que tenha o jogo da volta contra o Olímpia, deve levar um time ainda forte para cá. Não sei se vai levar o time titular, não sei se o Pedro vai jogar por conta desse embrólio todo, provável que até jogue como titular, talvez se for ali para poupar algum jogador, mas acredito sim que independente se for um time completamente titular ou um time modificado, a gente tenha uma incidência boa para ter dois gols por aqui. Agora eu vou comentar com você algumas oportunidades de jogos que podem ter uma incidência maior de gols pelas características e também alguns jogos extras para você inserir se você tiver tempo na sua grade de domingo, tá? Às 8 horas da manhã o Leicester estreia contra o Coventry na segunda divisão da Inglaterra, que já é uma competição com uma expectativa mais over e o Leicester por si só é uma equipe com muita velocidade, pelo menos sempre foi assim na Premier League e pode ser interessante. Três jogos da segunda divisão da Alemanha, o Karlsrux pega o Hamburgo, o Hamburgo 5x3 para cima do Schalke na estreia, o Karlsrux 3x2 para cima do Osnabruc, duas equipes muito, vamos dizer assim, fora da casinha na segunda divisão, sempre vão para cima, sempre tentam se expor bastante, principalmente quando estão perdendo, então pode ser um jogo bom para ambas marcam, para over um e meio. O Magdeburg e o Brian Schwein também têm uma expectativa boa de gols, o Brian Schwein perdeu o seu melhor criador, o Emmanuel, que foi jogar no próprio Hamburgo, que a gente falou agora há pouco, um jogador jovem de muita qualidade no passe de criação, mas mesmo assim é uma equipe que perdeu o primeiro jogo e vai ter que ir para cima e o Magdeburg, quando tem uma equipe o pressionando, é muito forte no contra-ataque, outro jogo bom para ficar de olho em gols. Já esse jogo do Nuremberg com o Hanover é um jogo de expectativa mais under, então para você trabalhar ele para o mercado de gols, eu te aconselho esperar o primeiro gol da partida, principalmente quando a equipe estiver perdendo, comece ali a se expor de uma maneira mais desorganizada, se você quiser me acompanhar trabalhando na segunda divisão através de áudio e texto, está aqui embaixo no Telegram, meu canal do Telegram é gratuito. Às 11 horas da manhã, o Breda Blick na Islândia enfrenta o Reykjavik, mas não é o Vikingur, é o QR, ou KR no caso. O Breda Blick era uma equipe que eu costumava trabalhar a favor, mas perdi um pouco dessa vontade, uma equipe que cede muita oportunidade também, pode ser um bom jogo para gols. Na terceira divisão da Alemanha, temos o Duisburg fora de casa enfrentando o Freiburg 2. O Freiburg 2 foi uma equipe que quase foi campeã, entre aspas, da terceira divisão do ano passado. Como é uma segunda equipe, o Dortmund 2, o Freiburg 2, o Bayern de Munique 2, que agora acho que desceu para a Liga Regional, eles não podem subir para a segunda divisão. Então, quando eles ficam na liderança ou na segunda colocação ou numa zona de acesso ali de playoff, eles têm que ceder a vaga. O Freiburg foi assim. Se eu não me engano, ele ficou na segunda colocação e teve que ceder vaga para as duas equipes que vieram de baixo. Mas é uma equipe muito boa para gols, vale a pena ficar de olho. E por último, o jogo do Viking contra o Bodoglin na Noruega. geralmente o Bodoglin é tido como grande favorito contra todos os times da competição, mas o Viking é uma equipe muito forte que está brigando pela liderança com a equipe do Bodoglin. Então, vale a pena também ficar de olho no mercado de gols por aqui. E nos jogos extras, alguns favoritos. Primeiro, o Estados Unidos, que não é tão favorito assim, mas é uma briga boa pelo título da Copa do Mundo aqui. A Alemanha saiu na fase de grupos, o Brasil saiu na fase de grupos. E os Estados Unidos e a Suécia são excelentes equipes. Então, o vencedor dessa eliminatória aqui pode ser, quem sabe, o finalista ou até mesmo o campeão da competição. Seis horas da manhã vale a pena ficar de olho. Agora, de fato, os favoritos. Na Bielorrússia, o Dinamo Minsk joga às dez horas da manhã. Às dez horas da manhã também na Suécia, o Elfsborg, que é o líder da competição, enfrenta o Sirius. Na Áustria, o Salzburg enfrenta o Tirol, WSG Tirol, uma cotação esmagada porque realmente é uma das melhores equipes por lá. Na Bulgária, o CSKA Sofia enfrenta o Slavia Sofia, também uma equipe bem favorita por aqui. Na República Tcheca, o Slavia Praha enfrenta o Slim, também o Slavia Praha é o líder da competição com duas vitórias já em dois jogos. Irlanda, Shamrock Rovers enfrenta o Cork City, o Shamrock agora deu adeus aos playoffs da Liga dos Campeões, da Conference League, enfim, agora já não disputa mais nada, pode voltar a focar aqui no campeonato. Na Polônia, às quinze horas, o Legia Varsóvia pega aqui uma equipe também próxima dele na tabela, mas o Legia é uma equipe, como o campeonato está começando agora, o Legia é uma equipe muito forte, também é bem favorita. E para finalizar, dois jogos de Série B, Ponte Preta contra Chapecoense e o Ceará enfrenta o ABC com uma cotação bem baixinha, o ABC não vem muito bem das pernas, mas o Ceará dentro de casa só venceu quatro partidas de dez, muito cuidado, se for para trabalhar a favor do Ceará, procure uma cotação um pouco mais alta. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, se não deu like no vídeo ainda, essa é a hora de me ajudar, se não se inscreveu, bom domingo para você, juízo, não inventa moda, faz o simples, fica com Deus e até segunda-feira. Música 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 Música